Seja adorado pra sempre, Senhor Quero te amar como amado Eu sou um louco Me darei Tua vontade é minha Uma só Teu coração e o meu Seja um só Movimento de amor Como flor abraçador Me clama A subir do ar Sem querer agir Amor Me chama E o teu coração Averte o meu Senhor Me clama Vai subir do ar